A longa e sangrenta história da guerra é marcada por surpreendentes episódios. Talvez o mais fascinante de todos seja o que aconteceu aqui na Espanha há mais ou menos 800 anos. Um exército entrou confiante numa batalha, guiados por um general a cavalo, que já estava morto há mais de uma semana. A macabra e bastante sugestiva história do heróico cadáver será a primeira parada de nossa viagem pelo estranho, o bizarro, o inesperado. Viaje pela Austrália atrás das rodas de um veículo experimental movido pelo sol. Beba um gole de uma caneca especial com recém-casados na França. Teste suas técnicas de sobrevivência com voluntários que viveram um ano como seus remotos ancestrais. Vá a uma festa que dura um mês na Irlanda com caça-maridos e solteirões em busca de companheiros. Erga uma enorme hélice numa ilha da Nova Inglaterra para aproveitar a força do vento. Em frente, temperaturas abaixo de zero para caçar com os esquimóis o seu alimento. Faça uma descida vertiginosa pelo nariz de granito de Abraham Lincoln. Participe de um ritual de banho na Índia para celebrar a repetição dos votos de um casamento. Corra numa autoestrada num carro que anda com o vento. O estranho, o bizarro, o inesperado. Estes são os assuntos que um homem chamado Robert E. R. Ripley nos desafia em... Acredite se quiser. A zona rural espanhola é hoje pacífica. Mas na Idade Média, praticamente toda a Espanha era um campo de batalha. Leis cristãs e muçulmanas dividiram a terra em dezenas de pequenos reinados... ...que lutavam continuamente para aumentar os seus domínios. A guerra era constante, amarga e sangrenta. Saindo do tumulto de combates corpo a corpo, um novo líder apareceu. Seu nome e sua memória são ainda cultivados. Este monumento em Burgos, Espanha, homenageia o maior general daquela época. O homem tão bem sucedido e respeitado, ele rapidamente ficou conhecido como Lorde Campeão. Elcid, campeador. Elcid. Ele nasceu aqui. E seu corpo descansa agora na Catedral de Burgos, ao lado da esposa... ...no lugar de maior honra... ...em frente ao altar. Acreditar em Elcid, confiar em sua liderança e palavra, poderia fazer milagres. Este baú celebra essa crença. Certa vez, precisando desesperadamente de dinheiro para manter o exército em campo... ...ele mandou aquele baú para os seus fiadores. Assegurou-lhes que ele continha tudo o que era necessário a um empréstimo. Em troca, mandaram-lhes, sem perguntas, uma pequena fortuna. Em tempo, Elcid foi capaz de pagar a dívida. O baú foi devolvido. Seu conteúdo intacto. Nada mais era que 100% de pura areia. Como nesta réplica. A palavra de Elcid foi o bastante para salvar o dia. Conforme a reputação de Elcid crescia... ...suas tropas acreditavam ser ele invencível. Retratado aqui por Charlton Heston, ele foi um general que nunca perdeu uma grande batalha. Para esta campanha final, ele fez os mais estranhos arranjos. No ano 1099, Elcid chamou sua esposa e os seus conselheiros mais próximos... ...e fez uma declaração estarrecedora. Embora gozasse de boa saúde, disse que logo morreria... ...e que pouco tempo depois, um grande exército inimigo apareceria nos portões da cidade. Mas o povo não deveria temer, pois a morte não os privaria de seu líder. Ele mandou buscar raros condimentos, colocou-os numa taça de ouro, misturados com água de rosas. Isso não era um remédio, mas uma poção para conservar o seu corpo após a morte. Seguindo as suas instruções, a sua morte foi mantida em segredo de todos, menos de sua esposa e auxiliares diretos. O segredo era essencial para o sucesso de seu plano. Logo, o inimigo iniciou um ataque à cidade, tal como Elcid previu. Atrás das trincheiras, sem saber que seu general estava morto... ...as tropas de Elcid esperaram por ele para levá-los para a batalha. Segurando uma bandeira em sua mão sem vidra, Elcid venceria a morte para chegar a uma vitória final. Montado em seu bem treinado cavalo de guerra, o corpo de Elcid inspirava coragem e confiança em seu exército... ...e difundia o medo nos corações de seus inimigos. Não porque estivesse morto, mas porque os dois lados acreditavam que estava vivo. Invencível até na morte, Elcid afugentou o inimigo, levando-o até o mar. A vitória de Elcid, naquele dia, uma das mais bizarras em toda a história militar, foi sublime e completa. A cidade estava salva. Este aqui é... ...é o poderoso antebraço que Elcid ergueu na batalha. Está preservado no escritório do prefeito de Burgos, em homenagem ao dia em que um general esmagou os seus inimigos e salvou o seu povo. Treze dias após sua morte. Acredite... ...se quiser. Acredite se quiser. Distribuição... ... Distribuição Columbia Pictures Television. Versão Brasileira, Herbert Richards. Bem aqui em Stallion Springs, Califórnia, quando tudo era desabitado, um homem tinha que aprender como cuidar de si mesmo. Às vezes com um pouco mais do que as suas mãos, mas era o que bastava. Para sobreviver, os nossos remotos ancestrais ficaram reduzidos ao mínimo absoluto. Suas mãos vazias e a capacidade de pensar até entender que qualquer objeto pode ser uma ferramenta ou uma arma. E, nas mãos do homem, isso era e é suficiente para sobreviver quando tudo que conta é a própria sobrevivência. Para os estímulos netsílicos, que vagam pelo gelo da fronteira norte do Canadá, fazer da neve do gelo uma casa instantânea é uma técnica transmitida de geração em geração para sobreviver a invernos com temperaturas inferiores a 30 graus abaixo de zero. Para alimentar suas famílias, os netsílicos dependem de suas habilidades como caçadores. Seguindo juntos pela paisagem congelada, os homens buscam uma área apropriada para caçar. Então, acompanhados apenas por seus cães, eles seguem sozinhos. O objeto de sua busca está totalmente invisível, escondido na água sob o gelo. Os cães, entretanto, poderão parejar a presença da presa. Em algum lugar sob a neve, há uma abertura no gelo. Um buraco onde as focas vêm respirar. A superfície de neve, entretanto, não pode ser removida com medo de afugentar a presa. Um pequeno orifício chegando até a água abaixo, ligado a um fiozinho feito de um pedaço de pena de cisne, proporcionará ao caçador a única evidência de que há uma foca sob a neve. Preso a um pedaço de nervo animal, o fiozinho fica todo invisível. Se uma foca vem respirar, o fiozinho se move. Então, o caçador arremessa a ponta farfada de sua lança em sua presa escondida. Até aí ele deve esperar, silenciosamente, pacientemente, no frio congelante. A presa é fisgada. Agora o caçador deve cavar a neve para retirar sua caça. É um trabalho difícil, desgastante e perigoso. A foca é pesada. O terreno é escorregadinho. O fracasso é inconcebível. Logo, outros caçadores menos afortunados chegam para repartir o prêmio. Embora a maior parte da foca siga para o vilarejo, Para os caçadores, a gordura quente e os órgãos internos são um banquete imediato. Desenvolvendo técnicas de sobrevivência especializadas, os Netslicks têm transformado um meio ambiente hostil no local familiar. Na Inglaterra, um antigo vilarejo foi criado para proporcionar um meio ambiente hostil. Foi uma experiência única para determinar se um homem moderno poderia sobreviver sem qualquer vantagem moderna. O telefone, a televisão, a água corrente. As condições primitivas tribais coincidiam com as existentes há dois mil anos. Munidas de ferramentas básicas, treinamentos simples, sementes e animais, pessoas comuns foram desafiadas a sobreviver por um ano inteiro. Voluntários, inclusive um operário de construção e esposa. Um fazendeiro cuja esposa era uma antiga cabeleireira e seus filhos. Um médico e esposa, enfermeira diplomada. Um casal de jovens assistentes sociais de um grande centro urbano. Outro casal recém formado na universidade. E uma jovem professora e seu namorado. Nesse isolamento, sem nenhum contato externo, eles teriam êxito ou fracasso juntos. Logo, o primeiro desafio era tão vital quanto básico. Fazer fogo com simples instrumentos de madeira. Com a habilidade de fazer e controlar o fogo, eles estavam aptos a passar ao próximo estágio do desenvolvimento primitivo. Tal como seus ancestrais devem ter feito há cerca de dois mil anos antes deles, eles criaram uma fornalha grosseira. Colocaram o minério de ferro e deixaram o fogo aceso com um fluxo constante de ar bombeado por um folhe feito de pele de cabra. Todo o processo de fusão leva um bom tempo. Temos que acionar o folhe cerca de cinco horas. E isso é muita coisa. Assim, nós o fazemos em turno de cerca de meia hora a quarenta e cinco minutos cada. Para manter as fornalhas o mais quente possível, o folhe tinha que ser acionado continuamente. Caso contrário, o minério não fundiria. Usando ferramentas similares, o homem antigo aproveitava o poder do fogo e com o mesmo resultado. Esse tijolo provavelmente quebrará quando levantarmos. De uma incandescência como esta, a idade do ferro nasceu. Para os primitivos modernos, a criação e modelagem do metal foi uma admirável conquista. Nós fizemos algumas ferramentas, fizemos algumas facas. Esta aqui, por exemplo. É quase um trabalho perfeito. Acho que poderíamos fazer o que precisamos. As facas feitas à mão foram logo bem empregadas. E com as novas ferramentas, surgiram novas técnicas. Escolar os animais abatidos para alimento, tornou-se mais fácil. Utensílios de metal também agilizaram o trabalho de cortar carne para futuras refeições. Para guardar carnes por períodos mais longos, aprenderam a usar sal como conservador. De muitas outras formas, os voluntários adaptaram-se ao ritmo mais lento da vida antiga. As roupas eram fervidas usando pedras quentes. Para manter os cabelos limpos, eles usavam lama como um primitivo, mas eficaz shampoo. Para cortar o cabelo, os homens ficavam à mercê da rústica lâmina da barbeira residente. Devagar, devagar. Em outras áreas da higiene pessoal, eles simplesmente usavam o que tinham à mão. Para eles, um galhinho virava uma escova de dentes. Na colheita de suas safras, eles confirmaram os ritmos antigos de seus ancestrais da idade de ferro. Seu trabalho era regido pela mudança das estações. A atribuição do dia era determinada pela simples necessidade de ganhar o pão de cada dia. Para transformar grãos suficientes em farinha para alimentá-los por apenas um dia, um pesado moinho de pedra tinha que ter girado à mão por mais de três horas. O pão, feito da farinha moída, dava uma satisfação dupla. Além do grão ter sido cultivado por eles, também criaram o forno para colocá-lo e o fogo para assá-lo. Com estas realizações simples, os voluntários provaram que poderiam resistir. Bem, assim que nós começamos, eu pensei, bem, como será possível sobreviver sem as coisas que você dispõe no mundo moderno? E eu estou achando cada vez mais e mais que é possível conseguir viver quase confortavelmente. E isso é bom. Após um ano, a experiência acabou. O teste confirmou que o homem moderno poderia sobreviver sem as modernas facilidades. Acredite, se quiser. Para sobreviver a um naufrágio em 1974, uma mulher determinada agarrou seus cascos de duas gigantescas tartarugas de alto mar. Acredite, se quiser. Todo homem, ou mulher, pode ser educado para ser presidente e talvez homenageado. Aqui, como George Washington tem sido. O monumento a Washington levou 37 anos para ser feito. É a mais alta estrutura em alvenaria do mundo e mede aproximadamente 170 metros. Em 1934, o governo da época decidiu erguer um andanho em torno do monumento para fazer uma boa limpeza. Bem lá no alto, para um retoque final, havia oito hastes pontudas de platina como para-raios. Bem atraentes, bem valiosas e bem tentadoras. Assim, certa noite, enquanto o andanho ainda estava lá, o ladrão aproveitou a oportunidade. Quando amanheceu, o monumento estava sem a sua coroa de platina. Mais uma vez roubada, as autoridades decidiram que não valeria a pena recolocá-la. Nossa capital está cheia dessas surpresas. Informações que provavelmente seriam notícias até para o povo que vive aqui. Por entre os ocupantes desses impressionantes prédios do governo, por exemplo, poucos provavelmente sabem como certos fundos terminam aqui no Departamento do Tesouro. São recolhidos nas ruas pelos empregados do Departamento do Tesouro de uma forma pouco comum. Todas as manhãs, uma mala postal é recolhida contendo dinheiro voluntariamente devolvido ao governo por um senso de patriotismo, medo ou apenas o velho remorso. O Fundo da Consciência foi fundado em 1811 para aceitar uma doação anônima de 5 dólares de uma pessoa alegando ter defraudado o governo. Desde aquela época, milhões de dólares são devolvidos para o governo por várias razões. Mas na maioria das vezes, é apenas um caso de consciência pesada. Por exemplo, esta tarde eu achei essa moeda anexa na calçada. Sou incapaz de precisar de quem ela é. Ou, por favor, aceite este dinheiro anexo por dois selos postais que reaproveitei. Ou, este cheque de 3.100 dólares é para fazer restituição de ferramentas, dias de folga e outras coisas que roubei enquanto estava na Marinha de 62 a 67. Por favor, aceite este cheque de 1.000 dólares para que minha consciência nunca mais me persiga. Talvez a mais notável de todas as contribuições seja uma soma de 139 mil dólares, enviada anonimamente. Olhando através da folhagem opulenta que protege as casas históricas do subúrbio de Washington dos olhos curiosos, encontraremos outras igualmente inéditas surpresas. Esta casa que já foi o lar do presidente James Monroe. Como muitos presidentes anteriores, ele adorava ter um lugar no campo para descansar e para pensar nos problemas do governo. Nesta sala, ele desenvolveu a doutrina Monroe. Mas quando o presidente Monroe estava supervisionando a construção desta casa, ele não sabia de uma coisa que colocaria a política em sua própria perspectiva. O chão de uma das varandas desta casa é feito de pedra calcária e xisto, extraídos de uma pedreira aqui na propriedade. Prático e atraente. E mais do que isso, raríssimo. Pois engastadas aqui, estão as pegadas dos habitantes primitivos da região. Aqui, são marcas de dinossauros. Pegadas como estas, são muito raras. São encontradas em apenas outro lugar a leste do Mississippi. E bem aqui, tem a marca da cauda de um dinossauro. Tem até a impressão da pele do dinossauro. Está tudo aqui há mais de 200 milhões de anos, quando Washington era um pântano. Talvez o presidente Monroe tenha refletido que os verdadeiros revolucionários e agitadores de Washington já tiveram pé grande, cérebro pequeno e uma tendência para ficar na lama. Ocupando o plano mais alto no centro de Washington, o Capitólio é um traço tão familiar que muitos ignoram alguns de seus mais fascinantes tesouros. Você pode, enquanto passeia pelo rotundo do Capitólio, dar a uma escultura que existe lá apenas uma rápida olhada e sair. Mas é melhor perder só um pouco do seu tempo. A criação é de Gutzon-Borgrum. Ela foi deixada para a nação em 1908. Borglum, filho de pioneiros dinamarqueses, nasceu em Idaho e era obcecado em criar esculturas maciças das principais figuras da história americana. Ele passou meses estudando fotografias de Lincoln, lendo suas cartas e discursos, antes de tentar esculpir sua imagem em seis toneladas de mármore. Ele chegou à conclusão que o rosto de Lincoln tinha um lado alegre, o direito, e um lado triste, o esquerdo. E isso foi o que ele tentou captar com sutis marteladas. Existe outro fato peculiar sobre esta escultura. Abraham Lincoln tem uma orelha do lado direito. E nenhuma no esquerdo. Borglum achou que a imagem incompleta simbolizava a vida inacabada do presidente assassinado. Há uma outra escultura de Lincoln sem a orelha esquerda, também criada por Borglum, mas para competir com as obras dos antigos egípcios. Este é o Monte Rushmore. Já foi um pico comum nas negras montanhas de Dakota do Sul. Começando em 1927 e continuando por 14 anos, o escultor Gutzon Borglum trabalhou para criar esta obra de arte. Agora, mais de 40 anos após o seu término, é preservada e protegida pelo Serviço Nacional de Parques. Os homens da conservação regularmente fazem passeios de inspeção para localizar e consertar rachaduras causadas pela ação do tempo. Todos os anos, eles descem os íngremes semblantes de Lincoln, Washington, Jefferson e Teddy Roosevelt. É um passeio seguro, mas atordoante. Cada rosto recebe um exame completo. Todas as rachaduras devem ser consertadas ou a água poderia entrar. E pela expansão natural e contração, eventualmente destruir o que o artista criou. Uma mistura de óleo de linhaça, alvaillade e granito em pó. É a mesma pasta usada pelo artista. O trabalho é rotineiro. O resultado, no entanto, salienta a esperança do artista expressa antes do trabalho começar. Eu rogo, disse ele, para que estas esculturas resistam até que o vento e a chuva possam sozinhos destruir. Nos Estados Unidos, uma cidade tem mais psiquiatras per capita do que qualquer outra. Washington. Acredite se quiser. Existe uma canção popular muito conhecida chamada O Que Eu Fiz Por Amor. E sem dúvida, enquanto sob a influência de uma das mais intoxicantes forças da Terra, nós podemos fazer quase tudo. Desde enviar flores e bombons, até construir o Taj Mahal. Mas estes gestos extravagantes do coração parecem insignificantes quando comparados à devoção de um noivo que verdadeiramente deu de si mesmo. Em Yokohama, Japão, em 1885, um artista de talento chamado Hananuma Masakichi soube que estava sofrendo de uma doença incurável. Sabendo que ele jamais poderia se casar com a mulher que amava, ele criou esta imagem surpreendente para que ela tivesse uma coisa para se lembrar. A estátua é composta de dois mil pedaços separados de madeira, habilidosamente reunidos sem o uso de um único prego. Ele criou esta incrível obra usando espelhos ajustáveis para se ver em todos os ângulos possíveis. A tarefa não era apenas um ato de sublime adoração, mas também uma provação dolorosa, pois o cabelo era o do próprio Masakichi, tirado de seu corpo fio por fio e implantados meticulosamente em minúsculos buracos. Quando a Seaté aqui ele arrancou suas próprias unhas da mão e do pé e dentes para completar a escultura. Estava Masakichi totalmente louco para criar este presente para a mulher que adorava ou apenas sem esperanças no amor. Considerando nossos atos para conseguir os objetos de nossa afeição, às vezes fica difícil dizer a diferença. Na Irlanda Rural, o que certas pessoas fazem por amor é participar do Festival dos Solteirões, que a cada ano aumenta a população de Linson Warner de 500 para quase 20 mil. No mês de setembro, uma tradição casamenteira de 100 anos é revidida. As atividades sociais são realmente contínuas. Os qualificados solteiros deixam perceber que eles vieram não apenas para dançar, mas para encontrar a caramidade. Eles não fazem segredo de suas intenções. Estamos procurando um marido. Cheias de esperança. Eu estou aqui procurando uma esposa. Aqui. Hoje, famoso por causa do festival, o vilarejo já foi conhecido por suas águas minerais. Os veteranos bebem-as para sua saúde. Os recém-chegados preferem café e conversa. E a oportunidade de sondar parceiros em potencial na pista de dança. Mudar os pares não é apenas esperado, mas também encorajado. A cada nova dança, há um novo rosto. E a chance de encontrar o que o trouxe aqui. O começo que pode levar ao final feliz. O casamento no pequeno vilarejo francês, às vezes, requer mais do que dizer apenas aceito. Para apertar o nó, geralmente requer duas cerimônias. Uma na igreja e outra no civil. E a resistência para aguentar quase 24 horas de comida, bebida e dança. Para o noivo, a tradição manda que ele se despeça da vida de solteiro com um beijo. A tradição também manda não um, mas três beijos. Um costume parecido diz respeito à noiva. Ela, no entanto, tem dificuldade em manter o limite em três. A noiva e o noivo não têm que ficar até a última dança. Ao amanhecer, no entanto, eles têm que se submeter a um último gesto de boa vontade, na forma de um selvagem despertar. Como forma de lhes desejar boa sorte, um urinol está cheio de uma poção de aspecto repugnante. Entre outras coisas, ela contém uma mistura de chocolate e champanhe. Para mostrar ao mundo que são mesmo casados, a celebração vem para o lado de fora para um final pouco cortês. A maratona acabou. E o casamento está para começar. Na Índia, o casamento é um compromisso para uma relação permanente. É celebrado por um ritual religioso chamado Shazieda Furgi. Para um homem casado, em seu 60º aniversário, a cerimônia abençoa a confirmação de seus votos de casamento para sua esposa. A ocasião requer orações de ação de graça. O simbólico passar do fogo é uma forma dos filhos do casal homenagearem o seu Deus, que é padroeiro da vida longa. Num batismo destinado a assegurar a contínua boa saúde, a água ordinária torna-se uma poderosa poção. Existe a fervorosa crença de que a água tocada pelo ouro pode lavar as doenças do corpo. Há apenas um pequeno pedaço de ouro no vaso, mas é o suficiente para abençoar as intenções daqueles que participam do ritual. Pintados com as cores da juventude, os pés da noiva são decorados como eles foram há anos na cerimônia original. O noivo recebe os rituais do passado. Um óleo simbólico em seu estômago. Uma marca na peça para discriminar seu status social. Em sua juventude, uma troca de grinaldas marcou seu enlace. Repetindo o gesto, eles homenageiam bem o início de seu romance. O namoro que os levou àquela primeira troca de votos. Há mais de 25 anos, uma linha simples, porém sagrada, selou seu casamento. Ela ainda usa a original, presa com segurança em seu pescoço como uma lembrança singela daqueles votos da juventude. Agora será ligada à outra. Dessa vez, enfeitada com pedra e da mesma forma amarrada. O nó é um símbolo de casamento em quase todos os países, em quase todas as culturas do mundo. Aqui no Japão, essas cordas com nós celebram um dos mais antigos aniversários de casamento da Terra. Uma união que provou ser abundantemente frutífera. Há muito, muito tempo, segundo a lenda, dois espíritos, macho e fêmea, foram mandados do céu para uma terra que estava ainda caótica e sem forma. Este lugar, hoje parte do Parque Nacional e Sishima, no Japão, pode ser o local exato para onde vieram e onde eles se casaram. Yotoiua, as rochas casadas. A maior delas representa Izanoki, o espírito macho. A outra, Izanami, sua noiva. Entre elas, as cordas com o nó medindo 35 metros, simbolizando o seu casamento. Uma união que dê origem não só a crianças, mas a cordilheiras, rios, florestas. Na verdade, todo o território do Japão. O namoro e o casamento são universais, mas algumas vezes eles tomam formas que podem ser, talvez, melhor descritas como inesperadas. Acredite, se quiser. Nos casamentos em Borneal, uma caveira humana certa vez fez parte da cerimônia para simbolizar que o amor sobrevivia à morte. Acredite, se quiser. A parte despovoada das montanhas de Hatchapia, na Califórnia, é muito acidentada para a vasta agricultura. O solo é pobre, a terra rochosa, as chuvas esparsas e ainda. Este é o lado de um tipo de fazenda fora do comum. Sua colheita é invisível, mas tão preciosa que vale, potencialmente, milhões de dólares. Esta é uma fazenda de vento. E estas lâminas, girando, são destinadas a literalmente captar a energia do vento. Embora a tecnologia seja altamente sofisticada, o conceito é simples demais. Uma boa brisa densa desce pela montanha, e gira as hélices como estas que estão ligadas às turbinas que geram eletricidade. Vento. Uma antiga solução para um problema moderno. Colocar o vento para trabalhar nessa ilha da Nova Inglaterra, entretanto, dá um pouco de trabalho. revocadores tiveram que cruzar 14 milhas no oceano para entregar as partes complicadas de um quebra-cabeça tecnológico. Quando fosse montado, ele se tornaria um gerador da força do vento. O problema é que ninguém na ilha sabia exatamente como montar. Ele tinha sido aceito sem ser visto. Como fácil de uma experiência. Se eles conseguissem montá-lo, os 50 moradores da ilha de Kuderhuk teriam uma fonte permanente de energia elétrica barata. O vento era grátis e também era maquinário. As gigantescas lâminas do moinho e tudo mais, exceto a instalação, eram fornecidas de graça. A turbina gerador de vento era um protótipo e o fabricante quis fazer um teste em condições reais no campo. O desenhista veio à ilha para supervisionar os passos finais do processo de montagem. Como estão se saindo? Está muito difícil. Depois de pronto, ele seria um dos maiores moinhos do mundo. Pare! A montagem das lâminas era um processo delicado e perigoso. O que está acontecendo agora? São apenas os blocos que estão rastando. Segure! Está pronto! Funciona! Funciona! No final, uma equipe de três homens do local havia montado mais de 20 toneladas de maquinária no alto de uma torre de 25 metros. Eles não tinham experiência anterior em instalar geradores de vento, mas estavam determinados a resolver o problema. E o fizeram. a força do vento é uma velha ideia, mas hoje ela conduz novas maquinárias. este raro veículo pode fazer mais de 90 quilômetros por hora. É impulsionado de urgência. O arco em cima é uma vela. Foi fabricado aqui em Enabo, Michigan por James L. Como engenheiro aeronáutico eu quis aplicar o que sabemos sobre a aeronáutica neste veículo de autoestrada. Essencialmente é um carro elétrico, mas também tem esta grande vela permitindo que o vento o empurre em condições favoráveis. Conforme vai navegando, um gerador recarrega as baterias que movem o veículo quando o vento cessa. Uma calmaria no vento entretanto não é problema na Austrália. Aqui é o sol que fornece energia para um outro veículo experimental. Para provar a praticidade da energia solar um grupo de aventureiros e engenheiros australianos desenhou um veículo super leve tampou com um painel de 720 células coletores de sol e partiu para atravessar o continente aos gradientes. Para os motoristas seria um longo e acidentado passeio. Seguidos por mecânicos e veículos de apoio eles tinham quase 5 mil quilômetros de viagem. mantendo uma velocidade média de 30 km por hora mesmo com ocasionais desfeitos a equipe esperava fazer a travessia em menos de 4 semanas. exceto por obstáculos naturais o veículo sofreu poucos atrasos. Mesmo quando cruzava as montanhas acidentadas da maior cordilheira do continente o sol empurrou o carro pelas seguidas íngremes com a maior facilidade. equipado com baterias carregadas pelo sol o carro às vezes alcançava a velocidade de mais de 50 km por hora. Para o carro solar viajar mais de 4 mil quilômetros ele levou apenas 20 minutos. Consumo de combustível zero e ainda havia bastante luz de sol. Na Califórnia onde ossos alvejados testemunham o poder do sol o deserto foi escavado e cultivado com uma safra de aço. Chamado Solar 1 os 130 acres de deserto estéreo foram transformados em uma expansiva fornalha solar. Para colher o calor do sol e convertê-lo em energia enormes espelhos montados em dispositivos de controle remoto focalizando o reflexo em constante mudança do sol numa torre central. O calor resultante da torre é intenso. É o ponto central num círculo de 1818 espelhos altamente polidos. Chamados de heliostatos os espelhos são controlados por computadores para mantê-los no alto. O calor é usado para criar vapor e por sua vez move um gerador elétrico. Solar 1 gera energia suficiente para abastecer cerca de 2500 casas. luz solar pode lidar mais que bronzeado. Um painel solar em miniatura como este é como ter um cabo de extensão preso ao sol que você pode levar com você para onde você for. Os brinquedos ficam se movendo enquanto tiver luz do sol sobre eles. E os inventores estão trabalhando em várias formas de usar a energia disponível em qualquer lugar sobre o sol. Esta calculadora opera totalmente com energia solar sem pilhas. E a pequena célula solar neste relógio deixa o sol recarregar a bateria. Algumas invenções são um pouco raras. Esta viseira por exemplo tem um duplo objetivo. um painel solar está aqui para abastecer o rádio. E quando você a coloca mantém o sol longe do seu nariz e põe música em seus ouvidos. Luz solar a única fonte de energia do mundo que nunca se esgota. acredite se quiser. Põe aqui que eu apostasse com você que eu poderia pegar esta tira simples de papel e cortá-la em uma contínua linha reta que terminaria em dois círculos separados ligados apenas com argolas numa corrente. Você diria que é possível ou impossível? impossível. Vamos descobrir primeiro. Faça um círculo. Ah, não como esse mas como esse com uma meia torcida. Um único círculo ligado com fita adesiva. agora faça um corte inicial e prossiga em toda volta em um corte contínuo. Vai levar mais tempo do que pensa porque você não vai terminar onde começou e não na primeira volta. você tem que ir duas vezes ainda em linha reta para voltar onde você começou. Um só corte contínuo mas dois círculos separados. Agora possível ou impossível? Acredite se quiser. Canal 21 UHF São Paulo Veja logo mais às dez da noite um grande filme com som original